Foram 120 prisões e 142 mandados de busca e apreensão cumpridos, alvos em 45 cidades de seis estados brasileiros. A mega-operação Maserati, deflagrada ontem, tinha como objetivo desmantelar uma facção criminosa com atuação em todo o território nacional. No Paraná, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em 10 cidades, entre elas Guaíra, e 11 mandados de prisão temporária nas residências dos investigados e nas penitenciárias estaduais de Piracuara e Francisco Beltrão, e nas cadeias públicas de Guaíra e Guarapuava, onde alguns deles já se encontram presos. As ordens judiciais também foram cumpridas no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, onde o GAECO identificou que a facção tinha como objetivo primordial a expansão da atuação. Eles eram tomar as cidades menores, onde, segundo eles, os faccionados ainda não vestiram camisa de facção, e a partir daí se fortalecendo, tomando as cidades maiores até chegar ao litoral, onde eles gostariam de terminar o estado inteiro. O grupo também buscava realizar ações em Joinville, no norte de Santa Catarina, por conta da proximidade dos portos do estado e também do Paraná. A ação desta quinta-feira contou com mais de 400 policiais envolvidos. Foi identificado que, além de todo o território nacional, a facção atua em 28 países, com cargos deferidos no tráfico de drogas e armas, como vendedor, armazenador, um responsável por gerenciar o sistema prisional ligado à facção e até um geral de rua, cargo mais elevado em cada estado, responsável por dar um aval à execução de desafetos. O nome da operação, Operação Maserati, ele é referência à denominação que esta facção dá ao estado de Santa Catarina. O PCC, ele nomina os estados com o nome de veículos, de marcas de veículos, e o nosso estado corresponde ao Maserati, segundo eles. Música